E aí clanchadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Kunai Metroidvania sensacional pra Nintendo Switch PC, novíssimo Ainda não saiu pra PS4 nem Xbox One, vamos ver se sai Hoje eu acho que é o último episódio da série, a gente vai enfrentar a última área E o último chefe do jogo e veremos o final Beleza, a gente acabou de renascer, se eu não me engano, à direita Aqui a gente já vai pra área necessária No último episódio a gente roubou o núcleo de uma nave Você está pronto pra saída da terra? Sim Olha lá que legal As animações são legais Tem o Tab Vai lá encaixar É um tablet gigante Tipo um Gundam, né? A gente saiu pra lua artificial aí Muito bem Até agora não sei se é um peixe ali do lado carregando Beleza, chegamos na lua artificial E aqui não há nada A qualquer momento é possível voltar pra terra Não tem nenhum problema Chegando aqui perto a tela começa a ficar meio esquisita Quando a gente entra em contato com este modem A gente vai acessá-lo Ele tem este Wake Up Vamos lá É tipo um vírus Está vendo? Está bem desagradável mesmo A gente vai passar por um pedacinho da história A gente está congelado ali no fundo Você conseguiu, sei lá, graças a Deus Eu sabia que você conseguiria sair de lá Eu senti tanta sua falta, sabe? Agora nós juntos podemos Nós juntos podemos A tela mostra um retângulo vermelho Vamos embora O que? O que tem de errado? Opa! Ela começou a bugar Você está tentando sair? Por que você está tentando sair? Você está salvo aqui, Tabi Você vai ficar aqui comigo Eu tenho uma ideia melhor Que tal não? Ele está meio bugado Uuuuuh A gente vai bater melhor que Nela A hora que Desce o bug de mim Isso aqui é muito parecido Com a tela que a gente Passou lá atrás A tela inicial do jogo Veja O meu objetivo é salvar a terra Eu estou fazendo exatamente isso Por que você não Se junta a mim fazê-lo? Muito bem Que seja da sua maneira Agora a gente vai conversar com ela duas vezes E vamos enfrentar áreas de inimigos Muito bem Estou fazendo isso para salvá-la Salvar todo mundo Você não entende isso Eu vejo a verdade agora Você não é diferente de todos aqueles humanos Os asquerosos Está vendo? Nem o meu ser Livre de objetivo vai me ouvir Eu estava tão certo que instalando o vírus iria funcionar Mas eu acho que você é mais forte do que antecipei Eu vou destruí-lo, Tabi Reduzi-lo a menos átomos Átomos Eu vou fazer você implorar por perdão Eu vou erradicar Você de dentro para fora aqui E quando eu terminar com você Eu posso finalmente extrair o núcleo da terra Para Empoderar o meu próprio planeta Minha própria utopia Onde nenhum humano Que ninguém vai conseguir destruir Pronto Muito bem Agora a gente vai enfrentar áreas e mais áreas De inimigos Sua peste Seu peste Estão só quebrando tudo Também Que a gente vai pegar isso aqui Soltar o rojão para um lado Ele está conectando moedinhas Não tem problema Ele vai conversando com a gente Com a farm A gente vai derrotando ele De novo De novo Esquisito A bazuca O Ito faz o mais apelão desse jeito Disparado É demais É bom derrotar direitinho Porque depois Depois a vida cumprindo Eu tenho que fazer tudo de novo De novo Estão me spamando conforme dá Mais uma área Mais uma área. Ah, estava enganado, estava enganado... Estava enganado porque a gente não começa do começo. Eu acho que o ideal é manter... Ficar no lugar mais alto. Beleza. Vamos coletar um dinheiro, porque esse dinheiro será muito valioso. Ok, está dando tudo certo, mais ou menos certo. Está muito errado. Vou botar o bicho de novo. Vamos para mais uma área esquisita. As paradas vão piorar até agora. Já acabou? Não, claro que não. Seria fácil? Não, jamais. Não, 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 não. Ainda não, não. Não, não. O que eu vou? Não sei quantas áreas tem, mas ainda bem que não precisa fazer tudo do zero. Esse aqui é simples, simples, esse bicho é só esperar, não pode esperar nem atirar. A boca do dragão, esse dragão não é difícil mas é muito legal o design do bicho. É só derrotar esse carinha, revertendo os mísseis. Já tem inimigos que não acabam mais. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Não tem fim né? Não tem fim. O maior queixo desse jogo é que o nosso personagem fica muito forte. Olha que dó de ter que derrotar esses bichinhos também. Eu não esperava derrotar esses pequenos bichinhos que estavam ofensivos. Não tem fim. Muito bom. Será que acabou? Não tem certeza. Laboratório do robótico. Eu vi o suficiente. Um minuto lá fora. Vamos resolver isso pequeno Tab, de uma vez por todas. Tá vendo? Tudo isso foi um leve teste porque o último chefe... É caprichado o último chefe. Vamos fazer umas compras. Vamos fazer umas compras que a gente poderia comprar. Temos mil contos. Vamos aumentar o trip size. Vamos aumentar o trip size. Vamos aumentar... Redução de knockback. Você voa menos pra trás. Feed jump. Attunement. Não sei, como isso ai também? Recuperar mais energia matando os inimigos. Isso é meio tarde né? Aqui é só descer. Que a gente vai enfrentar o último chefe. Que é esse cara ai com o quarto braço. Por que você teve que arruinar tudo? Meu objetivo era claro. Salvar a terra a qualquer custo. Só tinha uma solução possível. Erradicar toda a forma humana. Mas... Mesmo que isso não fosse suficiente. A terra estava além de ser salva. Então eu decidi construir uma nova terra. Melhor. Para energizar eu preciso do núcleo da terra. Isso significa que a terra precisa ser destruída com tudo nela. Incluindo uma cidade. Hora de morrer. Ah que bonitinho. Lemoncus. A gente morrer eu jogo mais vezes nele. A gente morrer eu jogo mais vezes nele. Para castigar ele bastante. Para castigar ele bastante. Errou! O Splash Damage já cuida dele. Não precisa acertar em cheio. Tem oportunidade para acertar em cheio. É muito louco. A gente morrer. Tá louco. Encher. Na boca. Tá louco. Tá louco. Agora ele vai jogar o site dele e a gente tem que pegar a foice né, agora é um pouco mais enjoado Só tem que desviar e ir batendo ele um determinado número de vezes, o ideal é nunca ficar no meio É delicado, ele toma menos dano né E fica cada vez mais rápido Feito, derrotado, lembra um coço? Imagina, cortou o cara no meio junto com o planeta dele Carinha, carinha é demais Acabou o Kunai Tá aí, foi bem divertido, gostamos bastante de jogar É possível continuar jogando para encontrar todos os secretos, tem um monte de chapéu para ser encontrado Também tem os corações, a gente só encontrou dois, são oito fragmentos e são doze fragmentos Faltou bastante coisa Mas a gente vai encerrando por aí né, tem umas fotinhos né, o carinha da privada, o velho da marreta Vamos dar uma olhada nos créditos né Aproveitar para agradecer o pessoal da Arcade Crew que forneceu aqui do jogo para a gente Também o pessoal do Turtle Blaze que está sempre no Discord recolhendo críticas e sugestões Estão fazendo um excelente trabalho aí Foi um bom Metroidvania né Então tá aí, concluído o Kunai Vocês gostaram da série, gostaram do jogo, da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania E recomendações também, recomendações que a gente tem vontade de jogar também Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!